tô dando olhada aqui no terreno né andando aqui aí mostrar essa situação não tem poda um pé ao galho tá inteiro só daqui e ele tá os frutos sigo a gente fala que o sigo nasce do lado da onde tinha folha não tá aqui aqui tinha folha aqui o figo saiu então aqui também é o local de nascer os outros o figo não ditava folha forma um anel e nesse anel a gente vai quando vai poder após um pouco pra frente dele mas depois tem que cortar porque vai poder ser mexer para ela mesmo me tampando que tá começando tampar e logo quer dizer assim ó aqui ó tá vindo um olhinho aqui aqui já brotou não é época né não seria época agora né poderia mais pra frente né aí mas tá soltando broto aqui soltou aqui tem ó aqui eu tava folha e que tá vindo novo galho tá foi ser outro galho para lá outro galho para cá tá vindo outro aqui caso fosse época de podar a gente podaria aqui deixava um dois três quatro cinco aí podaria aqui por isso que a gente tem que olhar a gente tem que olhar a planta né para entender né a gente fala as coisas né e a pessoa não percebe né mas é assim ó e aonde tava folha folha tava aqui o broto tá aqui ó a geminha a geminha tá vindo tá gema é do lado onde tava folha vou tirar ele um galho da da manga e a gente poda aqui e aí para trás vinha o o pé de manga ali ele é meio diferente a situação né é isso que eu falei lá e solta por fluxo né então nós temos aqui o final aqui soltou o pendão né aí soltou os galhos aí e aí e aí aqui é a gema e aí e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí a gente vai podar ela e aqui atrás dela Aí o que acontece? Aqui, 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 aqui ou aqui Talvez Sai 5 brotos Sempre aqui Galhos Os que for pra cima Depois a gente tira Então é assim A gente vai conhecendo a planta Aí a gente vai aprendendo Onde é que tem que podar ela Uma videira aqui Não fiz nada com ela aqui Quer dizer, eu cortei aqui Um galho aqui Aí Veio um broto Saiu aqui um galho Um Um Dois Três caixinhas Só que é o seguinte, né Nós já estamos em abril Tá bonito Mas ele não vai madurar O que eu tenho que fazer? Ó Tira fora Se fosse de coisar Seria Em janeiro Não agora A gente já pode dar em agosto Setembro, outubro, novembro Em dezembro Quatro meses Nós estamos no mês Quatro Vai dar em agosto Oito Ela vai parar aqui Então Já Tira Parei ele aqui atrás Na frente aqui também Então ele já não vai Continuar soltando Mais Mais nada E isso aqui era Isso aqui tá com cara de ser o cavalo Não é nem o É o cavalo É o cavalo Porque o cavalo também Ele solta É Esse aqui é o 420A Ele solta também Isso aqui Só que não produz É o cavalo É o cavalo Não era nem a É Niágara É o cavalo Que tava soltando o pendão Mas já tirei já Mas se fosse também A Eu falei porque eu vi a folha A folha tá diferente Essa aqui não é Não é Não A dela já caiu quase todas as folhas A folha dela é bem diferente Aqui ó Ó Tem essa divisão aqui ó Essa aqui é ela Aqui ó Essa aqui é dela Tem essa A abertura aqui Tirar uma folhinha dela aqui E mostrar perto As folhas São parecidas Mas Não é igual Ela é Tirada e comprida Aqui é aberta Aqui é fechada Aqui ela é mais fechada Só Só Ela fecha Costa uma na outra Tem abertura Mas a abertura é diferente É igual o denolex Parece mas não é Então é isso aí Aqui é o olhinho Que vai Vim a cor da brotação Da brotação Desse ano A brotação desse ano Vai sair aqui Aí tem gente Que pega Aqui ó Saiu esse cara aqui E aí Produz aqui Mas tá errado A produção É na gema E vai abrir Julho Agosto Ó aqui Podou Deixar Rente Corta Deixar bem Rente Ao tronco Para cicatrizar Aqui Para cicatrizar Beleza Não deixa Toco Toco traz podredão Apodrece a planta Toco tá aqui Mas eu só tô Eliminando ele Beleza? É isso aí Isso aqui é um pé De Amora Ela tá Madura Onde poda ela? Aqui tá o olho Poda aqui perto A gema A gema Tá aqui O pé de banco A gente corta Atrás da gema A gente corta Da frente da gema Igual a videira E meus Artistas aí Tem um comendo ali Não é pequeno Pequeno de nome Mas ele é grande Esse aqui é o Pitty É o mais velho Esse aqui é o pequeno O outro é Tucci Que é o irmão dele Então até o próximo vídeo Joel Variedades Não é pequeno Um abraço A todos Tchau Tchau